Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do Kodi aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal E hoje gurizada voltando com a nossa série que eu me esqueci o nome agora é Voltando ao Passado Voltando ao Passado, que é a série que eu jogo os Kods antigos aí, o Kod 4 e o Kod 5 E hoje estamos aqui no Kod 5 meu parceiro, que quem me deu aí foi um inscrito, o Edson Spectre, salve pra ele aí Tem 1652 pessoas jogando cara, então vamos ver se a gente consegue jogar de boa Nossa classe vai ser essa aqui mesmo, que eu gosto bastante dessa arma, MP40 com Dual Magazines Deixa eu só dar uma olhada nas nossas perks aqui né cara, eu acho que não tem muita coisa pra nós mudar E como vocês estão ligados, tem bastante hacker nesse jogo, então vamos tentar achar uma sala sem hacker né meu parceiro Não tem muito o que mexer cara, então vamos embora, vamos procurar a partida aqui E quando começar, eu volto, beleza? Falou! Voltamos aqui gurizada, infelizmente, quer dizer, felizmente eu achei uma partida aqui Porque tá difícil velho, tá difícil achar sala nesse jogo Mapa aí, courtyard, sei lá como é que se fala Não conheço os mapas desse jogo Conexão está, duas barras, show, duas barras é pra Duas barras é luxo aqui cara, pra quem tem conexão ruim nesse Kod Vamos ver se consegue matar alguma coisa né velho Vamos tentar, vamos tocar esse coisa ali ó E não matou ninguém Cadê os caras velho? Eu só quero que o meu time ajude Ó o cara aqui Nossa, como, caralho, já morri Não tem nem tempo Vai, bora lá velho Tem que soltar um EV, depois que soltar um EV Aí é sucessagem Vamos tocar esse coquetel lá Eu não conheço os mapas velho desse jogo, eu joguei muito pouco Pelo fato de ter pouca sala né velho Se tivesse bastante sala aqui Se tivesse bastante BR pra falar a verdade Se tivesse uma sala BR só já tava bom A gente conseguiu jogar de boa Filha da mãe cara, tá difícil velho Nosso time tá uma pereba aqui também, só eu que tô matando velho Ó lá só eu e mais um cara que matou Olha aqui, morre Morreu Boa O cara aqui O cara aqui velho Se tivesse lag eu tinha matado ele três vezes ali já Cadê os caras velho? Vamos na cautela porque Eu já não conheço os mapas aí Ó o cara aqui velho Caralho velho, isso é lag Vamos lá cara Não vamos se desesperar A gente começou mal Mas quem busca sempre alcança A gente vai pegar esses dogs Eu só tenho que pegar os caras de perto velho E olhando pros lados de preferência Tipo esse cara aqui ó Só foi pro saco Deixe ele mesmo lagado ele morre Caralho tem um cara aqui velho Me salva time Ele vai vir ali Me salva time Cadê o cara velho? Já mataram Burro Me salvaram Lá que é boss Boa Ó o cara aqui velho Aí amigo Morre Sai matar Recorre pra caralho Tem que matar de perto Tem um cara aqui Tem um cara lá velho Matei Boa Sai Isso Tá vindo o cara aqui ó O cara lá Tá lá atrás Tem um cara por aqui Olha aqui Que camper Caralho Que camper velho Sai fora daqui agora Tô perto do meu dogs Gurizada Tô perto do meu dogs Vamos dar a volta Esse negócio nunca mata ninguém comigo velho Tá explodindo tudo ali Mas não matou ninguém Vai preciso de um AV time O cara lá velho Tem um cara atrás aqui Calma Vamos na calma Tô andando aqui Taticamente Pegou os vagabundos de costa Eles estão por aqui Ai Que que foi isso Ai Sai daqui Calma Nem sabia que tinha essa entrada Tem um cara por aqui velho Tem um cara por aqui velho Tá aqui o cara velho Matou meu parceiro Matei ele Não mata não Mata não Filha da mãe Mata não Filha da mãe Faltou um puto logo Então eu acho Morre Aí caralho Peguei dogs Porra Caralho Que sofrido esse dogs velho Puta que pariu velho Deixa eu pegar essa Thompson dele aqui Aí Caralho Que dog sofrido velho Tive que dar mil tiros velho Conexão ruim aqui é foda Olha só a arma que o cara bota na arma dele ainda Olha o cara aqui Se não fosse o lag Ele não tinha roubado meu kill Morre Matei Eu acho que eu vou Devia morrer pra pegar outro dogs Cara Tô Onze barra três Mas tá bom Já peguei um dog Já valeu a gameplay Cara Carrega Ó o cara aqui Mata Matei Boa Tô com pouca bala Tô com pouca bala Morre Morre Matei Peguei a mudar skill Ai Morri Deixa eu ver Esse cara tá invisível velho Como é que ninguém viu ele ali cara Caralho Ai Nossa senhora Nossa senhora que eu matei esse cara Ó o cara aqui velho Mata ele Ei Ai um kill pra ir vir Um kill pra ir vir Eu não sei se o dogs tá matando alguém O dogs aqui nesse jogo ele tem que dar duas pauladas Pra matar Matei Ó o cara que costa aqui fica fácil meu parceiro Ai que fica fácil meu parceiro Recarrega Eu soltei o dogs Cadê Aí O dogs não Ai Mentira Cara se não fosse o lego eu tinha matado Mil caras aqui já velho Ó o dogs tá matando lá Começou a matar Matou dois caras ali Assistência Bora lá Tem um cara por aqui Dogs matou mais um Show Cadê os caras velho Ó o cara aqui velho Morre Matei Boa Keep fire e foda unha aqui velho O cara parado aqui Matei Ó mais um aqui Matei O cara tá dando respawn na minha frente Maluco Matei Solta o heavy aí pra galera Solta o heavy pra galera Os caras tão dando respawn aqui velho Fica da mãe aqui ó Botou uma bomba aqui Olha o camperante Matei Peguei mais um streak Bora próximo dog Solta lá Solta um pouco pro dog Já peguei outro dog Não dá pra soltar Porque tem um dog no ar Bora lá Bom grisada Gameplay tá chegando no final Puta que pariu Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a ligação do vídeo do canal Me deixa um comentário Desse canal desse vídeo Que eu peguei dois dogs Mesmo com a conexão Fudida 28 barra 6 Meu parceiro Eu quero soltar meu dogs Aí foi Bora lá dogs Mata mais alguém aí Vamos matar 30 Tem mais um cara aqui Olha o cara ali velho Mata Matei Tem um cara parado aqui Fica fácil Matei Peguei a final kill 30 barra 6 Com conexão Fudida Pra caralho Tem um hacker lá embaixo O hacker lá MC Bubu 6 barra 15 Como que eu sei que ele tem hacker? Porque ele tá sem prestígio E tem um hacker no nosso time também Ele é o Hunter Luiz Então era isso gurizada Espero que vocês tenham gostado Semana que vem Vem COD4 no canal Pra vocês que não conhecem o jogo Ir conhecendo né Como eu joguei muito pouco COD4 e COD5 Vou conhecendo junto com vocês Beleza Olha lá O dogs matou 7 Aquele negócio não matou ninguém Mas tá bom Então vamos pedindo por aqui Falou Até mais E Fui Tchau 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 Tchau